Minha querida mãe Yansan, minha Santa Bárbara, que livras todos aqueles que estão angustiados e desesperados. Me ajude neste momento de tamanha dor e desespero. Sei o quanto tu és forte e poderosa. És mais forte do que o poder das fortalezas e do que a violência dos furacões. Assim como tens forças para livrar as tempestades, eu te peço, ó querido Orixá, que fique sempre ao meu lado, me dê sua força, coragem, proteção e prosperidade. Epaei, mãe Yansan, me mostres a tua verdade, me tire das encruzilhadas, abra meus olhos e me mostre qual é a face dos meus inimigos. Tire de perto de mim aqueles que querem me prejudicar. Afaste a inveja, a maldade, o olho gordo, o ódio. Por favor, gloriosa mãe, traga para minha vida novamente a prosperidade. Abençoa aqueles que realmente estão ao meu lado. cuida de mim, da minha família, dos meus amigos, do meu emprego e leva embora todo o mal. Saravá, Yansan, mãe guerreira, Orixá dos raios e dos ventos, ajuda com a sua poderosa energia para que eu vença as lutas e as dificuldades. Saravá, Senhora, protegei-me, livra-me de todo o mal que possa me atingir, de tudo que possa atravancar meus caminhos. Limpa da minha vida tudo que for de ruim e abra os meus caminhos para a prosperidade. proteja-me, ó mãe, com tua poderosa força e tua imensa coragem. Faz com que eu possa vencer todas as batalhas e alcançar tudo o que eu almejo. Eu lhe rezo neste momento. Faz com que eu possa vencer todas as batalhas e alcançar tudo o que eu almejo. Epaei, minha mãe, Yansan.